Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube e hoje eu tô aqui no Portal do Sol Green pra te mostrar essa belíssima oportunidade. Pessoal, oportunidade de fazer o melhor negócio da sua vida. Essa casa, casa térrea, com 207 metros de área construída, 3 suítes plenas, sendo uma master com closet mais escritório, área de lazer sensacional, acabamento premium, tá? Começando aqui pela fachada, essa casa tá com preço simplesmente incrível, tá? Por se tratar aí de um dos maiores condomínios horizontais de Goiânia, eu te apresento agora esse belíssimo imóvel, tá? Começando aqui pela fachada, olha que fachada mais imponente, gente. Temos o paisagismo contornando a casa inteira, tá? Olha aí, temos duas palmeiras aqui, mais alguns vasos lá na frente. Toda parte de janela do imóvel em esquadrilha de alumínio, muito vidro pra iluminação natural, como eu já citei no início, acabamento de altíssimo padrão, corredor nas duas laterais do imóvel, entrada principal, garagem pra quatro veículos, dois cobertos, dois na rampa, luminotécnico do imóvel, 100% em LED pra vocês, projeto 100% pronto, tá? Rampa de acesso no piso Fugê, a passarela de pedestre aqui, com revestimento em porcelanato, inclusive a gente colocou as plantinhas já como, não só como decorativo, mas também funcional, serve como balizador, tá? Vem comigo, muito perfil de LED, como você pode ver, a noite fica lindo, tá? Tem uma plataforma suspensa aqui pra você colocar os vasos, a gente colocou dois, mas cabe mais um. Inclusive, essa aqui são as folhas do deserto, como é que é? Eu sou meio leigo nesse assunto, né? Na botânica aqui, eu sou meio leigo. Muito perfil de LED, tá? Porta, com dois metros e meio de altura, mais ou menos, com fechadura eletrônica, e sem mais enrolações, eu te convido a entrar agora. Ó, isso aqui é tudo no... Aqui, ó, tudo nessa cor aqui, isso aqui é um plásticozinho que tá colado. Deixa eu ver que é tudo novo, tá? Seja bem-vindo ao seu novo lar. Pessoal, esse barulho que você vai escutar aí é da cascata, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui pra você me entender bem. Mais de antemão temos sala de TV, e mais à frente ali sua sala de jantar, tá? Então, são dois ambientes com o pé direito duplo. Observa que tem bastante iluminação, inclusive, ali no coxineiro, ó, tá vendo? Muita iluminação, ficou muito bom. E a iluminação natural, bem exuberante aqui, tá? Então, mesa de jantar, painel de TV, onde eu tô aqui, mais ou menos, você vai colocar seu sofá. Aí a vista que você tem. Olha aí, o paisagismo contorna a casa inteirinha, tá? E a mesa de jantar, mais ou menos, aqui, e você integra também com a cozinha. Cozinha gourmet, tá? Com bastante pedra, inclusive com bancada de ilha, onde você vai colocar seu cooktop. Além de colocar seu cooktop, descer uma coifa, você vai colocar as banquetas aqui, vai aproveitar essa bancada também. E tem lá fora também pra você colocar o brelone, né, e fazer um ambiente gostoso aí, pra você receber bem seus convidados. Então, ou seja, você vai colocar armário embaixo, armário em cima, torre quente, refrigerador, espaço, você vai colocar uma lava-louça, cooktop aqui, igual eu já falei. Então, vai ficar top. Tem um espacinho ali, você coloca uma cervejeira, pra você que gosta. Pode colocar armário em cima também, tá? É, a parte aqui do churrasqueiro ficou muito boa. Aqui, ficou lavanderia, bem isoladinha, e ainda tem um... um banheiro de serviço, tá? Banheiro... É, banheiro mesmo, com ponto de ducha e tudo. Tá bom? Tem boiler com água quente nas torneiras, nos chuveiros, espaço pra você colocar a sua lava e seca, armário à vontade. E olha aqui pra você ver, ó. O corredor até a frente do imóvel, lá é casinha de gás, lá na frente, e muito paisagismo. Ele faz o contorno da casa inteira, então ficou muito bacana. Pata de elefante, com as moreias, então... E outra coisa, já tá tudo em fase adulta, tá? Então você não precisa ter aquele cuidado inicial, tem iluminação nesse jardim, e irrigação também, tá? Se não me engano, mas eu creio que tem irrigação também. O porcelanato, ele simula muito o travesti no romano, como vocês podem ver, não sei se você chegou a ver, mas ficou muito bonito, por sinal. Tem esquadrinha de alumínio, tanto desse lado, quanto desse, então são grandes aberturas, você sente a ventilação natural, daquela porta pra frente, parte íntima, mas ainda aqui na frente, temos um lavabo, pra receber bem seus convidados aí, que ficou muito bonito. Não um lavabo não, na verdade é um banheiro completo, tá? Tem um ponto de ducha também, nicho, tá bom? Mas aqui eu acho que você, usando como lavabo, tá excelente. Aqui tem o escritório, ficou belíssimo esse escritório, então dá pra... pra decorar muito bem. E você tem também a vista aqui, pro seu lazer, tá? Olha só, que ficou bacana, olha que deck maravilhoso, gente, pra você que gosta aí, de tomar um banho de sol, pode fazer alguns ambientes aqui, com aquelas espreguiçadeiras, né, que ficou muito bom. A piscina, ela é completa, na pastilha, com deck molhado, hidromassagem, cascata, olha a paredona que ele fez aqui, de cascada, revestida aqui na pedra, ficou lindo, tá? E ela é aquecida, e tem essa entrada também, pra prestador de serviço, que vai vir fazer manutenção na piscina, e limpeza, ponto de ducha, os vasos aqui com as palmeiras, são quatro, tá? Tem aqui, tem de lá. E a piscina ficou de um tamanho muito bom, fácil de cuidar também, e não é aquela piscina apertadinha não, a piscina com tamanho muito bom, tá? Paisagismo, igual eu falei, até o outro lado do imóvel lá, ficou muito bacana, tá? Também tem iluminação, tem tudo. Agora vem comigo aqui, deixa eu te mostrar um pouco da parte íntima, na verdade, antes de eu te mostrar a parte íntima, deixa eu fazer uma panorâmica desse lazer aqui, pra você. Olha isso. Que fantástico. Pessoal, e o melhor, eu ainda nem falei, que é o preço, tá? Acompanha aí, que eu já vou te falar o preço desse imóvel aqui. Essa parte aqui, pra frente, só entra quem realmente for convidado, tem a porta, pode trancar. Aqui já deixamos o espaço do roupeiro, e o melhor, sabe o que que é? que todos os quartos ficaram bem amplos, bem agradável mesmo, bem espaçoso. Essa parede todinha, você vai colocar armário, tá? Lá você vai fazer cabeceira, da sua cama, e aqui você vai fazer o painel de TV, tá? Excelente. Excelente, não é? Então, o espaço lá também, às vezes se você quiser fazer um camarim também, você faz. E todos os quartos com acesso ao jardim, não é só janela, tá? Água quente nas torneiras, no chuveiro, tá vendo? Todas as torneiras, aquela torneira termostata, mais airada, a água sai airada, então, além da economia. São três suítes, mais o escritório, essa suíte segue o mesmo padrão de acabamento da outra, ela é espelhada, e a suíte refaz o Pix, suíte master. Essa aqui ficou, incrível, gente. Olha que espaço maravilhoso, você vai fazer o painel, o painel, você vai fazer a cabeceira da sua cama lá, inclusive deixamos os perfil de LED, praticamente em cima dos criados, ficou lindo, painel para TV, cortina, né? Painel de TV, cortina, porque você tem um closet, bem generoso, bem espaçoso, separadinho, que fica top, e o banheiro da sua suíte, que ficou lindo também, com duas cubas, duas duchas, um nicho maravilhoso, ficou um banheiro bem espaçoso, bem clean, gostei bastante. Pessoal, apenas 2 milhões e 100 mil, aqui no Portal do Sol Green. Então, se você gostou desse imóvel, já agenda a sua visita, é um imóvel muito bom, está cheirando tinta, nunca habitado, novo, só esperando por você, apenas 2 milhões e 100 mil, aqui no Portal do Sol Green. Então, agenda a sua visita, e nos vemos em breve. Tchau. 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 Tchau.